Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com brinquedos diferentes. Só que antes de começar a mostrar o que é, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal de jogos, que é o canal Joga Velhote, lá todo dia tem vídeo novo de jogos. E se vocês gostam de jogos, eu aconselho vocês a se inscreverem lá, beleza? Vou deixar no primeiro link da descrição, vocês clicam e vão direto para o canal Joga Velhote. Agora, voltando para o vídeo de hoje, estou aqui galera com um cachorro de brinquedo. Vocês estão vendo? Esse aqui é o cachorro comilão. Então, como é que vai funcionar? Aqui ele tem os dentinhos e vai ser várias partidas e uma vez de cada uma pessoa vai apertando o dentinho, certo? Aí se não acontecer nada, a pessoa ganha, vai passando a rodada. E se quando você apertar o dente ele fechar a boca, perde, o jogador perde na hora, ok? É porque ele é muito comilão. Então, se vocês estão curiosos para conhecer esse jogo do cachorro comilão, deixa logo o seu like, é muito importante, você deixando o like as notificações não atrasam e também comenta aí nos comentários cachorro comilão, ok? Então, vamos abrir aqui ele. Vamos abrir o cachorro comilão. Está aqui, ó. Opa! Vamos puxando aqui. Certo. Vamos lá. Aqui, puxando. Tem mais uma fita aqui, galera. Mais uma fita aqui. Opa! Deixa eu puxar aqui. Porque essa parte aqui é muito complicada para abrir, né? Sempre que tem fita, assim, é difícil. Mas vamos conseguir. Vamos lá. Deixa eu puxar logo aqui, galera. Opa! Certo. Agora puxa aqui. Certo. E a última fita. Aqui. Puxa, puxa aí. Aí! Finalmente mais uma fita aqui. É fita que não acaba mais, mas... Certo! Finalmente está aqui o nosso cachorro comilão. Olha aqui, galera. Aí aqui, ó. Você vai ter que abrir a boca dele. Vai ter que tirar isso aqui. E tipo, a gente começa apertando os dentes. E quando ele fechar aqui... Lembrando que é só de brincadeira. Não dói, não machuca nem nada. Ok, galera? Então vamos começar agora o nosso jogo. Certo, galera? Estamos aqui com o cachorro comilão. E vamos começar a brincar com ele. Vamos lá. Temos que abrir aqui. Certo. E vamos lá. Temos que apertar um dente. E ele não pode fechar a boca. Vou escolher esse aqui. Pronto. Fechou. Agora é a vez do meu irmão. Ele vai ter que escolher um dente, galera. E se fechar, na vez dele a boca fechar, ele perde. Vamos lá. Outro dente, qual vai ser? Ih, até agora o cachorro comilão não fechou a boca. Então quer dizer que ele não está com fome. Vamos ver qual que eu vou escolher agora, galera. Vou escolher esse daqui. Cachorrinho, não fecha a boca. Não fecha a boca. Fechou a boca, galera. Então, nessa primeira rodada, eu perdi. Foi bem rápida, né, galera? Então, meu irmão está com um ponto e eu estou com zero. Agora a gente vai para a segunda rodada e vamos ver se ele vai fechar a boca em qual vez. Vamos lá. Quem ganha começa, meu irmão. Vai lá. Ele vai apertar o primeiro dente. Vamos ver. Ih, o último lá. Então se ele apertou o último lá e não foi, eu vou apertar esse último aqui também, galera. Será que ele vai fechar a boca? Não fecha. Aê! Olha! Que sorte! Vamos lá. Agora eu vejo o meu irmão. Meu irmão agora vai apertar esse dá. De qual? Vamos ver. Está escolhendo. O penúltimo? Não! Então eu vou fazer por lógica, galera. Já que ele apertou esse penúltimo aqui, eu vou apertar daqui também. Aê! Ainda não. Vai lá. Agora é a vez do meu irmão. Bora ver. Vai! Cachorro com milão, fecha para eu ganhar. Vai! Ah, não! Deixa eu ver. Vou apertar nesse daqui, galera. Esse daqui. Será que ele vai fechar a boca? Não! Olha, até emocionante isso aí, galera. Qual é a hora que o cachorro com milão vai fechar a boca? Será? Será que é agora? Vamos ver. Do meu irmão. Ih! Não! Não foi. Deixa eu ver. Ainda tem quantos dentes? Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis dentes. Um desses, ele fecha a boca. Qual será? Vou apertar esse bem daqui da frente, galera. Vamos lá. Vai na sorte. Ah! De novo! De novo, galera! Olha isso! Duas vezes o cachorro com milão fechou a boca na minha vez. Então, o meu irmão está com dois pontos e eu estou com zero. Vamos lá. Vamos para a próxima rodada que agora eu vou empatar. Bora lá. Certo. Vai lá. Quem começa, ganha. Quem ganha, começa. Meu irmão, vai lá. Ele vai apertar um dedo primeiro. Vamos ver aí. Ah, não foi. Deixa eu ver qual que vai ser. Vou apertar o último daqui, galera. Acho que o último sempre dá sorte. Aê! Vai lá. Agora é a vez do meu irmão. Tantararã. Ih! Não! Vamos ver. Vou apertar o outro último daqui. Tantararã. Não foi. Vai. É a vez agora do meu irmão. Vamos ver. Tantararã. Ih! Não! Vou apertar esse daqui. Será que vai fechar a boca? Não fecha. Eu já... Ô, cachorrinho, eu já estou com zero pontos e meu irmão está com dois. Deixa eu ganhar. Tantararã. Aê! Agora é a vez do meu irmão. Tantararã. Ih! Não! Ainda tem, ó, seis dentes de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis dentes. Então eu vou nesse aqui. Aê! Agora vai lá. É a vez do meu irmão. Vamos ver, galera. Se o cachorro com milão vai fechar a boca na vez dele. Será? Tem cinco. Ixi, galera. Quatro dentes agora. Quatro dentes apenas. E aí? Qual que eu escolho? Vou escolher esse aqui. Será que é esse? Ah! Olha isso, galera. O cachorrinho. Cachorrinho, deixa eu ganhar uma vez pelo menos. Você não está deixando eu ganhar. Você está com muita fome, eu sei. Mas deixa eu ganhar pelo menos essa. Olha aí, galera. 3x0. Como é que pode? 3x0. Vamos lá. Quem chegar em cinco, vence a partida. Eu não vou deixar meu irmão vencer. Bora lá. Agora eu quero ganhar essa. Vamos lá. Abrindo, ok. Quem ganhou, começa. É a vez do meu irmão. Vai lá. Vamos ver, galera. Já pensou? Se de primeiro ele perde. Olha isso. Boa, cachorrinho. Agora o cachorrinho está do meu time. É de primeiro. Ele apertou o primeiro dente e perdeu, galera. Olha isso. Certo, galera. Está 3x1. Meu primeiro ponto eu ganhei. Vamos lá. E agora eu vou começar. Vamos abrir aqui a boca do cachorro com milão. Vou escolher aqui o meu primeiro dente. Vamos ver esse aqui. Aê. Não foi. Agora é a vez do meu irmão. Bora lá. Qual que ele vai escolher? Opa. Aê. Vamos lá. Deixa eu ver qual que vai ser o meu, galera. Escolher esse aqui. Ah, não, galera. De novo eu. Então está 4x1. 4x1, né? Agora vamos para a próxima rodada. Ok. Poxa, cachorrinho. Agora que eu pensei que eu ia ganhar e tal. Então vamos lá. Então, tararã. Abrindo aqui. Ok. Agora quem ganha começa. Vai lá, meu irmão. Vamos ver. Pelo último. Agora, para vocês verem que nem sempre é o dente... É o mesmo, né? Porque, ó. Da última vez foi o último que eu apertei. E agora não é mais. Vamos ver. Cachorrinho. Estou em dúvida. Deixa eu ver. Eu vou para esse lado aqui, cachorrinho. Vou nesse aqui. Aí. Vai lá. Agora eu vejo mais não. Será que ele vai perder? Vai, cachorrinho. Faz ele perder. Eu vou apertar esse do lado aqui. Cachorrinho. Oh. Está 4x1. Eu quero ficar 4x2, tá? Não, galera. Olha isso. Ficou quanto? 5x1, galera. Como é que pode? Eu ganhei só uma vez. Meu irmão, ele está... Eu estou achando que você é amigo do meu irmão. Não vale. Bora lá, galera. Vamos uma rodada extra agora só para eu ver se eu ganho. Bora lá. Uma rodada extra. Vai lá. Começa. Meu irmão vai começar, galera. E... Ó. Apertou o último dente. Certo. Agora eu tenho que ver. Deixa eu ver qual que eu vou apertar. Esse daqui. Não é possível que esse aqui... Ah, pelo menos isso, né? Já pensou eu errar de primeira, galera? Vai lá. Agora é a vez do meu irmão. Então, tararã aí... Vamos ver... Ah! Boa! Boa, cachorrinho. Muito legal, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, galera, do nosso cachorrinho comilão aqui. E lembrando, toda vez que ele fecha a boca, galera, é sempre bem fraquinho, ó. Não acontece nada. Tipo, é bem aqui, ó. Bem... Não dói nem nada. É bem... Ó. Bem macio, ok? Não tem problema nenhum. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso cachorrinho comilão. E aí? Qual seria um nome legal pra ele? Você também tem uma ideia? Comenta aí nos comentários qual nome que você daria pra esse cachorrinho super faminto. Ele tem cara assim, ó. Mas ele é bem bonzinho, né? Né? Ele parece... Galera, inclusive, ele parece... A gente já jogou um jogo aqui, que era aquele de não acordar o cachorrinho, que a gente pegou osso. Ele parece muito com ele, né? Quem lembra? Quem assistiu aí? Então é isso. Um abraço. E até o próximo vídeo, galera. Tchau! 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 Tchau.